Está fazendo tanto Tempo que eu não te vejo Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia Desses a gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro Das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança De você voltar Que isso aconteça E eu vivo pedindo Quero nesse dia Esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você 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 Obrigado.